Olha só a competência do pessoal dos Chinas, e olha a abertura para a gente nossa, sem vergonha, fazer sacanagem. Repara só, as etapas de produção são, já está em 67%. A verificação dos arquivos, uma verificação rápida que eles fazem nos arquivos, se o arquivo que você mandou, se ele abre, se ele não está corrompido. Dois, drilling, que é a furação, a primeira etapa de fato de produção é onde eles furam as placas, são painéis que ficam um em cima do outro, uma certa quantidade de painéis, e a broca vai e perfura vários painéis. Ao mesmo tempo, um painel é uma placa de fibra cobreada de mais ou menos uns 60 por 60 centímetros, ou coisa que o valha, que tem cobre nos dois lados e fibra de vidro no meio. Então a gente faz os furos segundo a orientação dos arquivos Gerber, o posicionamento dos furos. Depois de furado, vai para uma deposição de cobre. Quando você faz o furo, você tem a parte, um lado da placa cobreada, e o segundo lado da placa, a frente e o fundo, ou em cima e embaixo. E você faz o furo, os furos, alguns deles são de comunicação. São de comunicação do circuito de cima para o de baixo, o filete de cima que se ligam em filete de baixo. Então é preciso fazer, nesses buracos, fazer a deposição, a colocação de uma camada de cobre que ligue a face superior à face inferior, ou seja, o lado de cima e o lado de baixo. Eu não sei como é que eles fazem isso, porque é alguns furos. É, todos os furos é interessante que você tenha essa ligação. Então, feita essa deposição de cobre, ele vai para a projeção da imagem das camadas na placa, no cobre. É um processo óptico, é um processo fotográfico, onde eles colocam lá um acetato contendo a imagem, fotografia em branco e preto, onde as linhas são em preto, e em branco a luz passa, em transparente, em branco e preto eu digo transparente, e preto para as linhas de cobre. A luz passa aonde não tem linhas pretas no acetato transparente, na tal fotografia. A placa, ela é coberta com uma película fotossensível. Eles jogam lá uma luz colorida e acaba que na placa fica impresso, fica aparentemente, né, aparecem as linhas, tanto da parte superior da placa como a parte inferior. Feito isso, vai para uma inspeção ótica automática. É feito por máquinas que fazem a verificação do circuito todo, e alguma coisa é verificada pelas moças operadoras, que elas trocam as placas em uma mesa de luz, e ali elas têm condições de escanear o ponto que elas quiserem, ampliar e ver no monitor como é que as coisas estão. Quer dizer, é um processo automático que é feito através da máquina, através dos computadores, e outro que é uma verificação visual feita por humanos, né. Eu tinha medo dessa etapa, porque de uma a outra vez eu tive problemas, já um pequeno problema de alinhamento, nós tivemos problemas de alinhamento, e chegou nesse ponto, acredite se quiser, chegou nesse ponto, provavelmente nesse ponto, eles condenaram a placa e simplesmente disseram, ó gente, ó, devolviu seu dinheiro, mas não posso prosseguir, porque não está perfeito. Isso depois deles terem gasto placas, terem gasto a deposição de cobre, terem feito a imagem nas camadas, depois de terem feito a revelação da imagem na placa, de forma ótica. Depois dessa inspeção, se tiver tudo bem, automática, e o manual feito por humanos em inspeção, vai para a máscara de solda. A máscara de solda é aquela pintura, verde, vermelha, preta, que você quiser. Eles estão fazendo agora uma pintura preta, fosca, bonita e para a cacete. É a pintura da placa, é o aspecto bonito da placa. Ela serve para proteger as trilhas contra a oxidação, e deixem a descoberto, para você soldar, as ilhaszinhas onde as leads dos componentes vão entrar e serem soldadas, as ilhas de solda. Dali vai para o silkscreen. Silkscreen é aquela, as indicações, os dizeres, R1, R2, R3, C4, Q2, o nome da fábrica, o nome do projetista leal, o nome do projetista de circuito ali, imprime-se aquelas coisas todas, no silkscreen. Então eu já fiz essas etapas todas do DX Super X, o DX Super X. Agora vem Hot Air Solder Leveling. É o Hassel. Hassel. Hot Air Solder Leveling. Nivelamento da solda por ar quente. Então é o ar comprimido e quente que sopra para a camada de solda que é colocada sobre as ilhas de cobre, a fim de evitar que o cobre ali se oxide com o tempo. Então eles colocam uma camada de uma solda especial que tem pouco chumbo e tem mais do outro metal. A solda é mistura de chumbo com o quê? 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 Ah, não me lembro do nome agora, não. É o outro metal macio que antigamente fazia pasta de dente. Tubo de pasta de dente antigamente era feito com aquele metal. Depois é Profiling, V-Cut Scoring. É simplesmente o corte das plaquinhas. No painel você tem um painel de 60, dependendo do tamanho das suas placas, você tem 20, 15, 30 plaquinhas repetidas, iguais, né? Plaquinhas cirúrgicas num mesmo painel. Então a máquina agora vai cortar e separar as plaquinhas. Isso agora vai para um teste elétrico, um teste eletrônico, onde você vê a máquina medindo continuidade de um ponto para o outro, fazendo isso rapidamente, né? Depois é uma inspeção visual final. As meninas fazem isso aí limpando a placa com flanela e examinando contra a luz em vários ângulos, onde elas condenam algumas que encontram manchas e jogam fora. Algumas que elas encontram alguma falha, partículas de poeira, dificilmente porque eles usam umas salas com filtros de ar. O ar é filtrado. Então faz a inspeção final e vai para o empacotamento, que é a sala do lado. A etiqueta é impressa pelo próprio computador e vai direto para o caminhãozinho que leva para despachar via Correios, né? Então só falta para SDX e PX, o nivelamento com solda com ar quente, o corte, teste elétrico e inspeção final. Isso hoje deve terminar. O mastadá hoje e amanhã. Então você repara dias. Dia 13 começou. 14, estamos no dia 15. Hoje, dia 15, deve entregar ou amanhã, 16. Entregar para os Correios. 3 a 4 dias. Amigos, esse negócio chega no Brasil 10 a 12 dias depois. Sério, chega rápido pra caramba. O problema é que quando chega aqui, ele chega na alfândega, ele chega lá na fiscalização. Aí é que o negócio demora. Demora para o fiscal pegar, para o fiscal olhar, para o fiscal decidir, para o fiscal taxar, para o fiscal não taxar. Fiscais. Aí é que o negócio demora. E depois vai para o nosso Correio, que você já sabe a velocidade deles. Essa fiscalização é feita, me parece, em São Paulo. Então você tem um PAC, vamos dizer assim, de São Paulo para, no meu caso, Recife. isso é coisa de dois, três dias. No máximo quatro. PAC. Quando é Sedex, não. Sedex, você bota num dia, em São Paulo, no dia seguinte chega aqui. É tranquilo, é rápido. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa história toda é um maná para corrupto. Porque o cara pode montar uma empresa, teoricamente, ser fabricante de placas. Ele recebe o pedido, os arquivos Gerber, você faz o pagamento, e ele começa o processo na China. Dez dias de postar na tua casa. está chegando no Brasil. Aí no Brasil, eu já percebi junto a um dos os caras que faziam placa para mim, que tem um esquema de liberação das coisas com os fiscais. Tem fiscal, tem algum fiscal, não são todos, são poucos, são corruptos, que pegam a grana para liberar. Não, desse meu amigo aí, deixa passar. sempre a chegada desse meu amigo aí, você tem permissão. Entendeu como é que é? Então, se tiver arrumadinho, esquema com o fiscal, ou com os fiscais, ou com a fiscalização, eu imagino que haja, os caras já trabalham junto há muito tempo. imagina que você faz centenas e centenas de placas há anos. Nessa altura, você já conhece a turma toda, conhece os pais do cara, o irmão, vai visitar o aniversário das crianças dos fiscais, você é convidado, entendeu? Já está tudo na turma, tudo amigo. Entendeu? Tem fiscal honesto, acho que é a maioria, né? Minha mulher trabalhou nesse meio, ela disse que era um ou outro que era corrupto. Aí eu perguntava, velho, qual é a proporção? Cada 20 tinha mais ou menos um corrupto. Isso é 5%, né? 5%. Abaixa, não é 5%. Abaixa um corrupto, porque fica lá até chegar o tal fiscal, entendeu? Os colegas já sabem, pô, não vou criar casa com esse cara, não, porque esse cara é da corrupção, ele tem amizades, ligações com o governo federal e tudo. Isso aí, geralmente, ele libera dessa fábrica de placas aí, olha. Arroba, arroba, limitada, esse cara que pega, encomenda a placa da China e vende para você como se fosse feito no Brasil, arroba, arroba, limitada, arroba, arroba, PCB. Aí os outros fiscais, pô, não querem botar a mão no fogo, não querem criar caso, querem criar problema, já sabem que tem arrumadinho, que tem esquema, ele deixa para lá, então, quando chega o plantão do cara no dia seguinte ou no outro, ele, pof, libera, sem imposto, e libera rápido. Então, em menos de 15 dias, as placas encomendadas chegam na mão dos caras, é por isso que as fábricas nacionais pedem 15 dias, você está me entendendo? Porque a maior parte delas, pelo que eu estou vendo, não faz porra nenhuma. eles dizem para você, olha aqui, está fazendo, eles pegam a imagem da internet, de alguma etapa da produção, aí mandam o filme para você, ou a foto, dizendo, olha aqui, estou fazendo na minha fábrica, e não é na fábrica dele. você vai no site do cara, tem um monte de fotos, nós fazemos, nós fazemos eletrônica, tudo que é feito na China, fazemos assim, porque a gente faz dupla face, tripla face, quadra, dupla face, a gente faz assim, porque faz o grosso, com placa grossa, com placa fina, com placa mais ou menos, placa redonda, quadrada, com as seguintes cores, não sei o que, porque é tudo que é feito na China, ele faz aquela propaganda, como se a fábrica dele existisse, em termos de fabricação, mas não, ele é um registro social, ele tem uma empresa registrada, um nome, e uma porta, e um telefone, e um CGC. Alô, aqui é a Roba Roba, percebi, fizemos rapidinho, que não se pode ser rápido, 15 dias, eu estou mandando para o senhor, baratinho, sacou o esquema, com esquema, em 15 dias, os caras empurram para você, coisa que eles pagam, com imposto, olha, três vezes, com imposto, no Brasil está três vezes mais, considerando o imposto, que eu paguei, se você tirar o imposto, quer dizer, se você estiver arrumadinho com a fiscalização, é seis vezes, é seis vezes, cara, seis vezes, ele cobra 3 mil, quando custou lá, no Japão, 500 pratas, ele cobra 3 mil, custou 500 pratas no Japão, o cara ganha 2 mil e 500 pau assim, de atender o telefone, bom dia, rouba, rouba, percebi, essas ordens, que tal, mas não é foga, não é foga, não é revoltante, que tipo de castigo você daria, você, sinceramente, que tipo de castigo você daria, para uns caras desse, eu enforcava, em praça pública, uns merdas desse, eu enforcava, em praça pública, para o pessoal aplaudir, forca para esses caras, um abraço, publicando, e para trás, e eu世界ную,